Caiu, né? Caiu, caiu. Que legal, fiquei feliz que você gostou das minhas aulas, eu acho que você vai gostar muito dos meus livros também, todos eles, eu tenho um livro também, eu acho que ele não tá aqui, ah tá aqui ó, esse é muito legal, esse aqui é o VADEMECO Imobiliário Registral, é um VADEMECO só pra quem atua no direito imobiliário, no direito registral, notarial, é muito legal, porque o VADEMECO é aquele negócio pesado, cai no pé, machuca, pesa, dói as costas, dói o braço, dói a mão, então é a pior coisa que tem, você tem um VADEMECO que tem tudo e você não usa tudo, você usa a área que você escolheu, então é um VADEMECO pra quem atua no direito imobiliário, eu fico muito feliz porque muitos cartórios tem, eu vou nos cartórios por aí e os cartórios tem em cima da mesa, então virou o VADEMECO dos cartórios, do tabelião, do registrador, então é muito legal. Então, é rápida, né, acessível, né, mesmo porque você pega um VADEMECO convencional, eu tô com um aqui, você pega um VADEMECO convencional, você vai pegar uma lei pra pesquisar um artigo, você se perde, aí você mostra até insegurança pro cliente, né, então esse aqui não, não tem como errar porque ele é acessível, então tem o VADEMECO, tem esse aqui que é a minha doutrina, direito imobiliário de azesse, que se tornou no Brasil o livro mais vendido hoje, eu acabei de ganhar um prêmio, eu divulguei nas redes sociais da revista Lex e a 4Time como o livro mais querido do Brasil de direito imobiliário, eu fiquei muito feliz, e eu nem fiz inscrição no prêmio, quem fez foi um aluno, fiquei muito feliz, eu nem sabia que tava inscrito quando eu vi, recebi a carta e chegou o prêmio. Esse aqui já é mais um modelo de peça, um kit para o advogado, né, mas tem muito, tem muitas obras, né, eu escrevo muito, gosto muito porque é uma forma de se atualizar e deixar o aluno meu atualizado, esse é meu dicionário jurídico, esse ano tem um direito civil volume único e tem um processo civil também, então tem muita coisa pra sair, viu? Não deixa de fazer o curso lá no www.portaueso.com.br, tá? Eu te dei de presente esse curso, hein, completo e os campeões, vou adorar. Eu sei que a carga horária é puxadinha, mas você faz um pouquinho um dia, faz um pouquinho no outro, tá bom? É um presente, é um presente pra você, tá bom? Esse curso eles cobram, acho que é 300 reais, se não me engano, 199, é um presente, tá bom? Acredita na sua carreira, viu? E eu tô sempre aqui pra te ajudar a te proteger, tá bom? Você passa uma energia muito boa, você passa confiança, aproveita isso, hein? Sabe aquela pessoa que a gente veio falar, essa pessoa é do bem? Você passa isso, parabéns. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. E é isso aí, se você quer fazer a mentoria com o professor Júlio, eu estou à disposição, tá bom? É uma mentoria agendada e exclusiva. Essa mentoria é para ajudar os advogados com teses novas, medidas judiciais, atualização jurisprudencial e doutrinária. Eu espero você, tá bom? Venha fazer os meus cursos, minhas palestras, meus treinamentos. Pode ter certeza que tudo é feito com muito amor e carinho, porque eu desejo a você muito sucesso. Que você, doutor, doutora, corretor, corretora, você é o leigo que tenha sucesso em qualquer escolha na sua vida. Um beijo.